Pessoal, mais uma live no Chico, a live de setembro, um convidado muito, muito, muito especial, nosso grande amigo Renato Prieto, vamos conversar bastante sobre as atividades do Renato. Vai dar o Renato para a gente começar o nosso bate-papo. Pessoal, será que ele vai falar alguma coisa para a gente do nosso lar 2, os mensageiros? Vamos ver, né? Vou perguntar, vamos ver se ele vai falar, né? Porque é um filme esperado, né? Está todo mundo esperando, uma grande produção, né? Mais de 10 anos para rodar o segundo, né? Nós estamos todos, assim, ansiosos, né? Para ver, para assistir esse filme, né? Vamos ver o que o Renato pode aí nos falar alguma coisa, né? Vamos torcer para ele hoje estar... Vou dar uns spoilers para a gente aí. Muito legal, bastante gente está chegando bem. Espero fazer uma bela, boníssima live para todos, uma conversa bacana, né? Pessoal, quem quiser perguntar, né? Aí pergunta, se a gente estiver na conversa, a gente já faz a pergunta para o Renato. Oi, Renato. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom, Renato? Boa noite. O cara que você está. Estamos aqui na batalha, estamos aqui na luta, estamos aqui na luta. É isso aí. Renato, obrigado, cara, por ter aceito mais uma vez participar da nossa live no Chico. É com grande satisfação, viu? Que a gente te recebe mais uma vez, para bater um papo bem gostoso, você está aí, né? Falando para a gente aí o que você pode falar, né? Tem coisa que a gente sabe que não pode. É verdade. É. O Renato é ator, diretor teatral, participou de diversas obras espíritas no teatro, no cinema, na televisão. Protagonista dos filmes Nosso Lar 1 e 2. Pessoal, o Renato é um ator talentosíssimo, um dos grandes atores brasileiros de todos os tempos. Um ser humano que se destaca no meio artístico, por sua humildade, por sua generosidade, por seu talento e amor ao que faz. Então, seja bem-vindo, Renato, para a gente começar o nosso bate-papo. É, e no site do Chico Xavier, né? Nosso querido Chico Xavier. Vamos ver o live, Paulo, né? É, eu acho que é importante. Quanto mais se falar de espiritualidade, quanto mais chamar atenção para as pessoas, né? Que elas podem viver melhor, em condições melhores, desde que elas vão se ajeitando, modificando, melhorando. Fica bom para todo mundo, né? Eu vou fazendo a minha parte, né? Eu sempre digo que servir é honra que nos compete. Eu faço a minha parte. Eu não sei se estou preocupado com aplausos, ou com aprovações, ou com seguidores. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado em... Então, respondi muito isso essa semana agora, que foi meu aniversário, e eu dizia para as pessoas o seguinte. Que não passar despercebido num planeta tão gigante como o nosso já é uma benção, entendeu? Porque você tem mais de sete bilhões de seres encarnados, né? No Brasil, mais de duzentos milhões. E aí, você veja, né? De repente, você... É você, não é outra pessoa, né? Poderia ser outra pessoa. Assim como quem fez o personagem Y é outra pessoa, enfim. Poderia ser uma outra pessoa. Mas o dedo aponta na sua direção, né? Para que você faça aquela obra, aquele trabalho, aquela... Que leve aquelas ideias para o público. Então, eu acho que o que é interessante nisso é saber que, de alguma maneira, você está fazendo alguma diferença no planeta. Não está passando um colo e está deixando uma semente para as pessoas pensarem. E não simplesmente ter uma carreira, sucesso, e colher frutos, e construir casas, e comprar iates, e mostrar que comprou dois aviões, entendeu? No hangar, enfim. Não adianta nada disso, na verdade. Sempre digo, não adianta... Tudo termina no cemitério, você entendeu? Independente da escolha que você fez. Então, eu procuro por esse caminho, o caminho da simplicidade, né? O caminho da simplicidade. Renato, verdade. Foi seu aniversário domingo, eu até te parabenizei, mas acho que muitos ainda não sabem, né? Nossos parabéns aqui de Bauru para vocês, de todos que estão nos assistindo aí. Bom, Renato, eu queria te perguntar o seguinte, para a gente começar. Você é um ator brasileiro, Renato, que já levou mais de 6 milhões de pessoas ao teatro. Você já se apresentou até na Broadway. Ser protagonista do filme Nosso Lar um e dois não é sorte, a gente sabe disso. Você é um ator extremamente competente, talentoso. Você acredita que tenha vindo com esse propósito, como uma missão a realizar, por exemplo? Ir pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura? É, eu acho assim. Tinha um grupo, por exemplo, plantando a semente da cultura e da arte pelo Brasil afora. Esse grupo entregou, digamos, o cedro para que outro grupo continuasse. Esse grupo foi fazendo o seu trabalho, pegou onde tinha parado, deu continuidade e levou adiante, entregou a um outro grupo. Esse grupo, então, aí chegou a minha vez. Eu vim aí nesse grupo que passou para mim a responsabilidade. A minha vez, eu não sei qual é a mais complicada, assim. É que seja complicada, é a maneira de estabelecer. Porque, por exemplo, lá no início as pessoas andavam de carroça, de cavalo, de charrete. Deus sabe lá de que para chegar em lugares, né? Às vezes uma cidade de 200 quilômetros, por exemplo, a pessoa demorava três dias para chegar. Hoje você chega em 30 minutos de voo. 10 minutos de voo, 15 minutos de voo e tal. Quando eu peguei, então, o que eu fiz? Eu planejei, né? Eu fiz tudo muito planejado. Eu sequei toda a nação brasileira. Eu mapeei todo o Brasil. E aí eu comecei a trabalhar em cada estado do Brasil, dando atenção a cada estado e a todos os principais municípios de cada estado. O que significa que não existe um estado do Brasil onde eu não tenha pisado. Eu pisei em todos. Isso é raro. Quantos brasileiros poderão dizer que pisou em todos os estados do Brasil? Eu pisei em todos. Fora América Latina, Europa, Estados Unidos e tal. E aí eu comecei a mapear isso, né? E isso demorou uns 15 anos, eu acho. 10, 15 anos para mapear tudo, fazer, trabalhar, ir, voltar, ir, voltar. Quantas vezes se fizeram necessário? A partir daí eu continuava trabalhando. Então eu tenho a impressão que, se eu pudesse traduzir em palavras, seria assim, cada novo trabalho grandioso, que tem uma grandiosidade ao olhar do outro, ele não deixa de ser uma promoção de novas responsabilidades. Então eu fui andando, né? Degrau a degrau. Então eu diria que, por exemplo, lá no degrau 2, quando eu estava mapeando, no degrau 3, 4, 5, estava me aguardando no degrau 16º, digamos, ser protagonista do nosso lar 1. Então aí, quando eu cheguei ali, eu tinha maturidade, eu tinha idade, eu estava preparado, eu tinha estofo, eu já tinha conhecimento. Porque a arte, ela é, digamos, a vitória da repetição, né? É como dizem os americanos, do it, né? Faça, do it, faça. A arte, ela precisa ser repetida, né? O cantor tem que repetir, o autor tem que escrever um livro inteiro, jogar na lata de lixo, queimar porque ficou uma porcaria. O ator tem que ensaiar, ensaiar, repetir, ensaiar, e aí estreia, ele continua se corrigindo ao longo de uma temporada de oito meses, um ano, dois anos, ele vai descobrindo que ele poderia fazer melhor e tal. Então, eu acho que cada coisa que aconteceu na minha vida, eu acho que, assim, talvez a espiritualidade, olhando pelo ponto de vista espírita, como nós somos espíritas, eu diria que seria assim, não, o Renato cumpriu todas as etapas, né? O Renato cumpre as etapas. Na mão dele a coisa sai, ele realiza, é um realizador. Então, eu sou realizador, eu sou comprometido, eu não aceito, por exemplo, nada fora do lugar, assim, se aquilo não está correto, eu não me calo, mas eu sou educado, eu chamo a pessoa em particular, numa sala fechada e digo, isso não está correto, você tem que corrigir, tem que reescrever essa cena. Então, eu não deixo passar em branco algo que possa ferir a belíssima doutrina codificada por Kardec. Quem, aliás, eu fiz no palco. Há 20 anos atrás, eu fiz o Kardec no palco. Então, eu tomo todos esses cuidados, entendeu? Em relação à doutrina, à pureza dela e tal. Ao mesmo tempo, uma flexibilidade, no sentido de que você precisa emocionar, e para emocionar, você precisa criar. Criar, você precisa também botar o lúdico e tal. Então, eu tenho a impressão que a espiritualidade amiga, talvez, possa me olhar, Deus queira que assim seja, com uma certa simpatia, no sentido de que ninguém fez, dá na mão do Renato que ele faz. Quem é que ia fazer isso? Era o João? Ele não fez? Joga para o Renato que ele faz. Então, eu tenho a impressão. Então, eu sempre digo que existem sempre coisas que não é que eu quisesse fazer. É porque você tinha a responsabilidade de fazer e não fez. E se ninguém fizer, vai ficar um buraco. Quer dizer, você, do degrau 12, vai ter que pular para o 15, porque você não fez o 13 e o 14. Então, entre faltar o degrau 13 e 14, e eu ir lá fazer o 13 e 14, eu vou lá e faço. E não estou preocupado se foi porque você não fez. Eu estou fazendo porque é imprescindível que seja feito o 13 e o 14. Agora, lá na frente, por exemplo, ah, não foi feito porque ele deixou de fazer. Não, mas isso é a responsabilidade dele. Eu não tenho nada com isso, entendeu? Eu acho assim, eu não me meto em débito de ninguém. Entendeu? Está certo. Eu não julgo o débito de ninguém, eu não calculo o débito de ninguém, eu não digo, ah, eu não digo nada. Eu acho assim, se você fez, é benefício seu, o crédito é seu, se você não fez, o débito é seu, não é meu. Agora, eu posso aconselhar? Posso. Eu posso explicar? Posso. Se me perguntar, eu posso dizer? Posso. Mas eu não me meto em débito de ninguém. Eu faço a minha parte. E claro, porque sou comprometido com a doutrina, se você chegou ali e não fez o que tinha que fazer, eu corro lá e faço antes que alguém caia e quebre a perda. Então, assim, não é mérito nenhum isso, entendeu? Qualquer pessoa, tinha que chegar lá e fazer, porque uma pessoa distraída, descendo a escada, poderia achar que o décimo degrau de Deus estaria lá e não está, porque você não fez, ela pode quebrar a perda e cair dez degraus e reventar muito mais ou desencarnar. Então, eu corro lá e faço o que você não fez. E também não fico dizendo, ah, eu fiz porque ele não fez. Eu não. Isso é para você ou com você. Entendeu? Eu falo muito isso em relação ao perdão, entendeu? Por exemplo, alguém vai me pedir perdão por uma bobagem que me fez. Eu digo, pra que você está me pedindo perdão? Você tem que pedir perdão pra você. Não é pra mim que você tem que pedir perdão. Quem errou foi você. O débito é seu. Quem cometeu o crime foi você. Então, você tem que resolver com você mesmo, entendeu? Então, eu acho que cada personagem surgiu pra ampliar esse horizonte, já que a cada momento eu procurava sempre fazer melhor e melhor e melhor. O Renato, é que caindo isso no que você falou, são horas, né? Horas de ensaios, cara. Horas, né? Trabalho pra gente poder estar apresentando o espetáculo, né? E é muito complicado num filme, como você foi o protagonista, se errar, né? No protagonista. Porque tem muita coisa por trás, né, Renato? Então, tem que ser essa coisa, tem que ser a coisa bem certa, realmente, né? Pra não ter o erro do protagonista. E já teve, né, Renato? Já aconteceu, né? Alguma vez de filmes ou operas. É, tem que estar num local concentrado, responsabilizado pelas suas tarefas. Entendeu? Agora, eu já tenho o personagem formatado, já, né? Porque eu criei ele lá atrás. Então, eu não posso apresentar à plateia o novo André Luiz, porque o André Luiz já foi apresentado. Entendi. Então, você tem que seguir as normas, né? Respeitar as normas. É isso. É, nessa pergunta eu queria te perguntar. Renato, o ator, quando recebe um papel, ele vai a campo e traz o seu personagem. Eu creio que você já conhecia o André Luiz, né? Pelos livros que foram grafados pelo Chico. Mas você interpreta tão majestosamente o personagem que você parece ser o André Luiz. Pessoas se confundem. O André Luiz é você, na mente. Não tinha ainda um rosto formatado. Mas, se eu pudesse dizer para o público, por exemplo, um spoiler, digamos assim, eu diria para você que se colocarem o meu André Luiz ao lado do André Luiz, por exemplo, você vai ficar confundido. Vai confundir as pessoas. Tipo assim, alguém dizer assim, qual dos dois é o verdadeiro André Luiz? Dicamos assim. Eu acho que tá. Mas o público se confundiria sim. Porque eu fui formatando ele para ficar mais parecido com ele. O cabelo é mais para trás, o cabelo tem mais entrado, o cabelo é mais escuro, tem bigode. Eu fui formatando, entendeu? Mas eu acho que o mérito continua sendo dele. O meu é como o cavalo que puxa a carroça, entendeu? Eu tenho que puxar a carroça e entregar o feno no lugar certo. Eu tenho que entregar a tarefa pronta, entendeu? Então, os méritos sempre serão dele. O meu é de respeitar os méritos que ele adquiriu e fazê-los valer através do meu trabalho, entendeu? do que eu estou fazendo. Então, assim, é porque alguém diz assim, ah, fulano é tão bom, né? Como se isso fosse uma exceção, tinha que ser regra, ser bom. É, tem. Ah, fulano é tão honesto, eu gosto muito dele, que ele é muito honesto. Como se fosse, assim, tipo, ah, ele é honesto, né? E tinha que ser, em vias de regra, todo mundo tem que ser honesto. Mas, em vias de regra, isso é um planeta de provas e expiações. Cada um tem seu tempo, cada um tem a sua hora, cada um vai chegar no seu momento certo. Então, você vai andando no meio disso, por exemplo. Então, assim, o fato de eu andar no meio do lodo significa que eu vou me sujar, né? Eu posso andar no meio do lodo e eu vou continuar sendo eu mesmo ainda, né? Eu vou sair de lá, continuo, né? eu que estou lá. Então, assim, eu não me, eu não, eu respeito todo mundo com as suas diferenças, seus comportamentos e tal. E tenho consciência, claro, do compromisso que eu assumi lá atrás quando me entregaram o cedro, entendeu? O cedro, o cetro, quando me entregaram o cetro, né? Me entregaram, o cedro, agora, a partir de agora, não é com a gente, é com você. Com você. Então, eu fui fazendo a minha parte, daqui a pouco, eu tenho que já começar a entregar para outras pessoas que darão continuidade. E talvez lá da frente eu volte para pegar, né? Aonde parou daqui a 20, 50, 60, 80 anos, enfim. Eu posso retornar e alguém me entregar de volta o que eu já fiz num outro período e tal e continuar. Ou não, eu posso querer estagiar numa outra área, experimentar numa outra... Porque é um trabalho, é um trabalho difícil. Não é fácil. Não é fácil, você é julgado, você fica exposto, né? Qualquer pessoa pode falar de você, né? E as pessoas, às vezes, não são nada generosas, no sentido de silenciar diante da incapacitação do outro e tal. Mas eu estou preparado para tudo isso, entendeu? Então, não tem problema nenhum, não. Então, assim, o público acaba vendo essa identificação. Quer dizer, hoje, quando alguém lê o livro, é a minha imagem que vem à mente dele quando ele pede oração ou quando ele pede ou doutor André Luiz, me ajuda aí que o meu parente está doente ou que ele pede ajuda o doutor André Luiz que é um médico hoje já renomado com conhecimentos no planeta e fora do planeta. Então, ele está mais que preparado para fazer as duas medicinas, né? Então, é o meu rosto que fica na mente dela e eu acho ótimo isso. Está ótimo, está tudo certo. as pessoas quando me veem choram, por exemplo, tem gente que chora quando me veem. É bacana, está tudo certo. Que legal, Renato, você tem essa consciência, né, cara, como você conseguiu entrar, principalmente no público espírita, né, que tem logo esse carinho por você enorme e tem realmente essa coisa do André ser você. E você já chegou alguma vez a conversar com o André, Renato? Eu não posso entrar assim em muito detalhe porque as pessoas gostam muito de ficar cotucando às vezes umas coisas. Olha, o Renato Prieto falou, e não sei o que, e blá blá blá. Sim, digamos que para fazer um bom laboratório, eu fiz uma visita, duas visitas, na verdade. Uma visita só de longe para observar e uma pessoalmente. Mas uma coisa assim, que parece aos olhos humanos uma eternidade, mas que aconteceu, parece que foi em dez segundos, entendeu? Mas apenas para o meu aprendizado de observação, não de fazer perguntas, questionamentos, não foi pergunta nenhuma. Eu, na verdade, queria observar ele em movimento e tal, a forma de andar, mas por isso, entendeu? E também pela admiração que eu tenho por ele, foi ótimo, foi um encontro muito generoso, digamos assim, mas dentro da simplicidade de tudo que acontece no plano espiritual, não tem nada de excepcional nisso, não é nada de, meu Deus, o que aconteceu aqui? Não, tudo é muito simples, a gente que complica muitas coisas, parece que eu não posso estar onde aquele cara está, entendeu? Ou alguém olha para mim, eu não posso estar onde ele está, qualquer um pode estar onde eu estou, entendeu? E ainda estamos nessas condições do planeta, em que nem tudo ainda é valorizado à altura do que a pessoa realizou, mas tudo tem um tempo, daqui a um tempo as coisas mudam aí, não é? Quem é que dizia há 30 anos atrás que eu estaria falando com você em Bauru aqui, on time, né? Agora, né? É? você está em Bauru, eu estou na minha casa e tem um monte de gente aqui dentro, que cada uma está em uma casa no lugar do Brasil, entendeu? Então, o mundo muda, o mundo muda e as coisas melhorem, eu sou muito grato pelas pessoas visualizarem minha imagem, eu agradeço, estou muito, humildemente agradeço. Renato, continuando, esse assunto até teve uma pergunta, vai ser meio semelhante a essa que eu vou fazer, para já também estar respondendo, eu não vi o nome, mas algumas das pessoas que estão nos assistindo. O livro Nosso Lar foi a porta de entrada de muitas pessoas do Espiritismo, inclusive a minha, que foi o primeiro livro espírita que eu li, foi Nosso Lar. E o filme levou milhões de pessoas no cinema, rodou em vários países, e também foi porta de entrada de muitas pessoas da doutrina, como de fato você vê isso, Renato? É o que eu mais ouço nas minhas redes sociais, ou quando eu estou ao vivo no teatro, as pessoas falam comigo, que foi a porta de entrada, uma peça de teatro que ela assistiu comigo, um livro que ela comprou, que eu indiquei, às vezes, no final do espetáculo, um filme que ela viu eu fazendo, o livro Nosso Lar que ela leu, o filme que ela viu, eu acho bacana isso, entendeu? Eu acho bacana, mas também não quero carregar de damos esse, não quero esse peso, assim, tipo, porque também a pessoa pode jogar em cima das minhas costas uma perfeição que não me pertence, pertence ao André Luiz, pertence ao Adão, pertence ao João, eu sou, digamos, um dócil, como dizem nossos irmãos e bandistas, eu sou um cavalo obediente, eu sou o cavalo, o personagem é a entidade, e eu procuro fazê-lo do tamanho que ele merece ser feito, entendeu? Então, tudo isso é um aprendizado constante para todos nós, é bom tudo isso, eu gosto de tudo isso, eu gosto da arte como formato de exemplificação, e acho extremamente interessante que uma pessoa, no meio da emoção de um filme, de um livro, de uma peça de teatro, ela tenha se interessado a, por exemplo, a estudar a doutrina, né? Eu indico alguns romances, sempre para ela procurar, eu sempre digo para ela procurar a Federação Espírita do Estado dela, um centro próximo da casa dela, eu mando ela fazer contato com as federações de cada estado para perguntar, olha, eu moro em tal estado, em tal município, aqui tem algum centro, onde é que tem? Ah, mas você me indica um livro? Eu indico algum romance, mas indico sempre que as pessoas também simultaneamente leiam o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espírito, porque o livro dos médiuns já é um livro lá para frente, né? Eu acho que de imediato eu indicaria para ela ler o livro dos Espíritos, o Consolador, e ler o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e no meio disso um romance interessante, entendeu? Para ela se entrar naquela história, naquela emoção daqueles personagens. É, eu acho que o livro dos Espíritos é assim, maravilhoso, para quem está iniciando, né? E aí depois você falou, o Evangelho... Eu gosto muito da tradução do Herculano Pires, é a que eu mais gosto, é a que eu mais gosto. Porque o Herculano dá lá no rodapé, dá umas explicações, ele conta algumas coisas, eu gostava muito do Herculano, sabe? Muito, eu sou muito amigo da filha dele até hoje, eu gostava muito dele, porque assim, as obras do Herculano, elas são realmente abertas, né? No sentido de... ele é moderno, ele é muito moderno. Mas a doutrina espírita também é moderna, mas os espíritas precisam colocar nas suas costas essa responsabilidade. Porque não adianta ficar dizendo, ai, a maior caridade que se pode fazer com a doutrina é a sua divulgação. Ah, não adianta, companheiro, mas eu sempre digo, tem uma praça na porta da tua casa? Bota lá uma banca de livro, gente, olha, pode levar de graça e devolve. Todo sábado eu estou aqui. Pede doação, nas federações, aos grupos espíritas, faça empréstimos, venda por dois reais e dou o dinheiro para a instituição que te deu o livro, não sei lá. Procure um jeito, né? Agora, o problema das pessoas, assim, você veja, pandemia já terminou, e aí eu vejo uma quantidade incomensurável de centro espírita que continua com as portas fechadas. Eu não consigo entender isso, mas eu não consigo nem cinco encarnações para entender um negócio desse. Porque as pessoas passam anos e anos estudando sobre leis. Ah, você só recebe efeitos de causas que você produziu. Ah, você só recebe reações de ações que você construiu. Ou o retorno de tudo isso. Aí as pessoas falam, não, por segurança eu vou manter o centro fechado, entendeu? Ora, então você não acredita na lei. Está certo? Porque, assim, isso não significa que nesse pacote você vai ser irresponsável. Por exemplo, máscara, se for necessário, mãos higienizadas, respeito à distância, quando uma pessoa for mais idosa ou tenha mais comprometimento de saúde, respeitar o espaço dela. mas as coisas já tomaram vulto, gente. Eu falei essa semana com uma amiga minha que é do hospital de maior referência dos Estados Unidos da síndrome e agora ela está até tratando da síndrome dessa atual. E ela disse assim, Renato, eu vou falar uma coisa para você, mas nunca descobri o que falei. Eu estou há anos dentro desse hospital trabalhando com pessoas. Eu vi pessoas tomarem três doses e terem quatro ou cinco vezes de covid. E eu vi pessoas convivendo no meio da covid sem parar porque precisavam e nunca contraíam. Entendeu? Foi você. Então, assim, todos os médicos e enfermeiros tinham desencarnado. Tinha desencarnado. Porque uma hora ele ia se distrair. Ele ia se distrair colocando o nariz, botando a mão no olho porque é natural, a gente tem essas coisas e tal. Então, assim, eu não entendo. que os centros espíritas continuem fechados com todo mundo já tendo tomado a terceira dose, que ela acha, inclusive, a opinião dela, ela diz assim, eu tome, mas nem é tão necessário. Ela diz, duas doses já são o suficiente. Mas a terceira dose é um reforço, tudo bem. Ela diz, eu vejo cada coisa, ela diz, que a pessoa não fala, não fala comigo de perto e tal, abaixo, daqui a dez dias está lá de covid. Então, nós precisamos abrir as portas das nossas instituições. As igrejas todas abriram, as igrejas todas, dos nossos irmãos evangélicos, dos nossos irmãos católicos, abriram as portas e estão trabalhando com todas as seguranças, né? E os centros espíritas, assim, ah, não, 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 não estamos abrindo, estamos esperando orientação. Você acha que alguém vai dar orientação? Ou seja, abre as portas e atende o povo, faça caridade, minha gente, porque aquele cara que está atrás do portão está precisando de um prato de comida. Eu tomei essa decisão quando começou tudo isso. Ele disse, ah, quer saber de alguma coisa? Todo mundo vai fechar a porta? Eu vou abrir a minha. Não tem onde ficar? Dorme aqui. Não tem de dormir? Come aqui. Eu não tenho o que comer? Vamos buscar junto. Instituição não vai fechar, vamos fazer campanha, vamos correr atrás e tal. Eu não tive nada. Você entendeu? Porque assim, por que um soldado no meio da batalha para salvar a gente, tentar salvar a instituição de fechar a porta, orfanato, asilo, blá blá blá, aí o cara lá em cima fala assim, ah, não, taca a doença em cima do Renato, derruba ele que eu quero ver. Quem vai fazer isso, gente? Olha, olha na cabeça de quem? Eu poderia até contrair o Covid, mas seria uma coisa tão besta, tão fraca, que dois dias depois eu estaria liberado, digamos. Entendeu? Alguém na espiritualidade assim, ah, ele está ajudando instituições a não fechar a porta, ele está fazendo campanhas, correndo atrás, por orfanato, o asilo, o hospital do câncer, da lepra, fogo selvagem e tal, taca em cima dele uma doença mortal para ele aprender, você entendeu? Não existe isso. Então, está na hora de abrir essas portas. Abra a porta, minha gente, vamos trabalhar a favor de todos, é isso aí, mas vamos lá, volte aí você. Você sabe que as pessoas, quando perguntam de Covid, eu falo que uma vez você falou para mim que você conversou com o seu mentor, o seu mentor falou para você, meu filho, se o seu CPF tiver lá, você não vai escapar, então, entendeu? Vamos ter fé, né, pessoal? Não adianta a gente achar que vai pegar e vai morrer. Tem pessoas assim mesmo que não ganham nada. Uma amiga minha mora umas seis ruas da minha casa, que eu moro na Praia do Leme, e ela é uma senhora, são 75 anos, e vem chegando de madrugada de um trabalho que ela vinha numa instituição qualquer que ela foi fazer, chegando de madrugada. quando ela assaltou, dois caras vieram na direção dela, e claro que era para assaltá-la. Senhora, como é que ela ia se defender? Quando eles chegaram perto, de longe, ela viu que o porteiro do prédio dela estava do lado de fora do prédio, ele botou a mão na cabeça, mostrando desespero, porque ele viu que ali ia dar alguma coisa errada. Entendeu? e os dois quando eles chegaram, os dois chegaram próximo dela, os dois tiveram um surto de susto, como se eles tivessem visto algo inenarrável, mas saíram numa carreira que foi uma carreira só. Quando ela chegou na porta do prédio, o porteiro falou assim, nossa dona fulana, a senhora realmente tem amigos mesmo, né? Pô, dois policiais trazendo a senhora até a porta de casa, não é todo mundo que dois policiais trazem a pessoa na porta de casa, isso que é amizade, não tinha ninguém com ela, não tinha ninguém com ela. Quer dizer, quando os dois se aproximaram dela, o que que eles viram os dois policiais, que eram espíritos, com certeza, que se mostraram para ele, eles pegaram uma reta, mas para comprovar o acontecido, porque os dois ela não iria encontrar. O porteiro viu os dois policiais e disse assim, a senhora é muito querida, hein? Os dois policiais trazendo até a porta de casa. Então, querido, não estava no CPF dela passar por aquele constrangimento. O raiz tem razão. Não está no seu CPF, companheiro? Mete a cara e vai trabalhar. Vai buscando saída. Você não vai pagar uma conta que não está no seu CPF, entendeu? As pessoas estão acostumadas com o planeta, com os seus equívocos, entendeu? E aí acham que tem um equívoco na espiritualidade assim, ai meu Deus, erramos. Ai meu Deus, corre lá para corrigir. Você entendeu? E eu sempre digo, gente, eu aprendi que Deus é bom, justo, misericordioso, pai igual para todos. Se é pai igual para todos, não tem erro, companheiro. Não tem erro. Agora, eu também não vou botucar cobra com vara curta. Eu não me exponho também arrogantemente. Eu estou aqui. Ué, se eu tenho que ir na farmácia, a única que fica aberta 24 horas, na pior rua do Rio de Janeiro, mas eu preciso do medicamento para te salvar, eu não vou? Eu digo para a espiritualidade, por favor, chama alguém para me acompanhar, porque eu tenho que ir lá buscar o medicamento. Eu vou e não acontece nada. Não vai acontecer nada. Entendeu? Porque o movimento que me leva àquele local é a realização de um ato benemerente. Entendeu? Então, também não se confrontando ninguém. Mas voltemos ao nosso assunto que você queria falar. É, essa questão do... E quem foi, né, o Renato? Foi, 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 foi e está fazendo bem. Fez bem, combinou, sabia que ia, né? A gente tem que orar e agradecer também a quem foi, né? Bom, Renato, o que que acontece? Agora vamos ver se você consegue, é, vamos entrar um pouco no nosso lar 2. Se você, né, ó, nós aqui de Bauru, né, nós estamos muito felizes, né, enfim, vai estrear o nosso lar 2. O Brasil todo, né, em 2023, em todos os cinemas do nosso lar 2. E também, porque nós temos um bauruense, né, no elenco. O Exocelular é daqui, né, vai fazer o Anicel, e tal, o coordenador do André. E aí, como é que foi um pouco desses bastidores? Dá pra falar alguma coisa que não tem, que não entra no filme? Só pra que a gente possa ter um gostinho. Eu entendo que eles coloquem reticências, mas eu posso dizer o seguinte, quer dizer assim, o que que eu posso dizer? O que eu posso dizer assim, que o André Luiz, já André Luiz, depois de ter passado, já estabelecido, como André Luiz, ele quer participar de trabalhos da prática para o autoconhecimento e crescimento dele. Então, ele é informado através de um colega médico no plano espiritual que esse personagem, que é feito pelo nosso Edson, vai fazer um grupo, que ele deu o nome de mensageiros e tal, que aí talvez seja a oportunidade dele estar mais dentro da arena, do conhecimento prático e tal. E ele se apresenta, conversam muito, os dois e tal, e a partir daí ele começa a participar desse trabalho, e a partir daí o que o público vê é emoções, muitas histórias, que faz parte desse entremeio ali, ele vai narrando o que está acontecendo e vai participando e tal, então vem por aí muita emoção, com certeza muitos passos à frente, eu não tenho dúvida que o público vai surpreender com o nosso Lar 2 mensageiros, e acho que todo mundo se entregou com amor, dedicação, e fazendo... É lindo maravilhoso, né, Renato? Então, pensem assim, o que é nosso Lar 2? É um passo adiante do que você viu antes. Foi-se adiante, agora vamos abrir o leque e mostrar muitas histórias daqui, o André Luiz vai estar ali aprendendo, observando e tal, papá. Como vai ser diferente quando tiver nosso Lar 3? Quando tiver série nosso Lar, entendeu? É assim. Mas fora disso, eu não posso estar contando muito porque realmente... Eu entendo, a gente entende. Não, não, tem que guardar os trufos. É, até porque essa ansiedade que é legal, essa coisa de descobrir, né? Ô, Renato, você tem outros projetos já em vista aí ou não? Tem essa série nosso Lar? parece que ouviu o Wagner. Sim, gente, você tem que pensar assim, o que é que eu não estou fazendo? É, você é impossível, você não está fazendo. Eu divido o meu dia com muita responsabilidade. Eu imagino que eu possa dormir oito horas para o meu resgate do meu descanso, do tempo que eu posso passar na espiritualidade estudando, reaprendendo, aprendendo, observando. Eu procuro, quando possível, eu tirar 30 minutos ao longo das 16 horas que sobram, 30 minutos, pelo menos, que eu me deite em um canto, no chão, em um set de filmagem, numa cama, no sofá, e ali, então, respiro, faço ioga, e tal, e tal. Que, companheiro, as outras 15 horas, entendeu? É trabalho. Eu sempre digo, peço o seguinte, a cadeira que você está sentada, sentado, ela é formatada com uma série de componentes. Se um componente desse não trabalhar, a sua cadeira vai desmontar na sua frente. Eles estão ali na sua cadeira trabalhando para poder estar tudo aglutinado. Está tudo aglutinado porque eles estão trabalhando e mantendo a aglutinação. Então, tudo na vida é trabalho. Então, você tem que saber que tem uma hora que você precisa se preservar, respirar. Então, assim, como é que eu chego nos dias de hoje? Vamos falar do Renato Prieto, ser humano. Eu cheguei desgastado de um trabalho assoberbado. Eu tripliquei a minha quantidade de trabalho para atender todo mundo, ouvir todo mundo, dar visibilidade de todo mundo. Eu cheguei aqui muito claro e como todo mundo endividado porque eu tinha, eu tenho equipe, eu tenho pilares, eu tenho pessoas à minha volta que a espiritualidade colocou até para os ataques serem minimizados na minha direção. Essas pessoas estão comigo há anos em volta de mim, técnicos, montadores e tal e são, digamos, pessoas que eu tinha que cuidar, eu tinha que olhar por elas. Elas não tinham o mesmo poder cultural, intelectual, conhecimento, amigos, estágios diferentes para se defender. Eu tinha que defendê-las. Então, quando eu cheguei, eu estava com muita gente, a classe artística foi a primeira porta a fechar, a última que se abriu, eu cheguei com muita dificuldade e tal. Mas, no meio disso, eu fui primeiro também a lançar o teatro online. Então, a renda do teatro foi sustentando e aí, depois eu fiz um documentário em quatro episódios chamado Life Again, que eu não sei onde eles vão colocar ainda, Viver de Novo, é o nome em português. Tempo depois, eu comecei a filmar Nosso Lar Dois Mensageiros. Então, como é que eu estou hoje? Hoje, eu estou apresentando em alguns lugares as duas peças que já estão montadas, que é a Morte de Uma Piada 2 e o Encontros Impossíveis. Eu faço algumas apresentações online, eventuais. Tinha seis meses que eu não fazia, eu fiz uma agora, o Semeador de Estrelas, que é a vida do Divaldo Franco. E, para fechar esse triângulo, digamos assim, o triângulo seria Nosso Lar Dois, Os Mensageiros, o documentário sobre Chico Xavier, que vem em outubro no cinema, e o espetáculo teatral. O espetáculo teatral chama-se Chico Xavier em pessoa. E eu, como todo mundo, saí com a minha pastinha embaixo do braço, buscando apoio, patrocínio, ajuda, pedindo, pedindo, falando e tal. Mas eu, ao contrário dos meus, alguns colegas, meus atores mesmo, que eu tenha muito prestígio, eu sofro muita intolerância religiosa. Gente que finge que não é intolerante, mas é intolerante. E aí, ela não vai dar nenhum apoio para um espetáculo, um filme, uma peça, um documentário com temática espírita. Então, a minha dificuldade, digamos assim, de um colega meu é de 30%, a minha é de 80%. É três vezes mais. Então, eu comecei a fazer campanha na internet, buscar saídas e tal. Hoje, por acaso, aliás, eu posso até mostrar, por acaso, está na minha frente, porque ele acabou de chegar. O texto está exatamente aqui na minha frente. O texto acabou de chegar do espetáculo teatral para eu começar a estudar e fazer algumas correções. Pretendo começar a ensaiar o mais rápido possível para estrear ainda, talvez, um ensaio aberto, experimentação, fora do circuito, para poder corrigir também, me corrigir, corrigir o espetáculo. ainda, se possível, no final de novembro ou dezembro, início de dezembro, depois entrar em temporada. Chama-se Chico Xavier em pessoa. Diferente de tudo que você imaginou, não imagina, eu digo, ah, você vai contar aquela história de um companheiro, vai ver o filme. Você quer ver a história? Está no filme. Vai ler o livro. Eu estou contando o espetáculo. É todo, imagina, não dá para explicar o que eu vou fazer. porque o espetáculo é totalmente novo, inovador e tal, é muito interessante, é uma sacada do autor assim, que é de uma inteligência fora do comum. Tem surpresa aí, então. É, é uma grande ideia. É inovadora, é atual, é contemporânea. Bom, aí estou buscando ajuda, ajuda, ajuda para fazer, entendeu? E tem um convite também Europa-Brasil de um filme mais adiante também. Eu sei que os contratos já foram assinados entre autores e produção. Eu não posso dar spoiler, porque eu não sei qual é a grande empresa, mas é uma americana. Eles já vieram ao Brasil conversar comigo. Eu acredito que eu comece a filmar só um ano que vem, ou no final desse ano, para estrear depois do outro ano. Demora um ano. É um grande filme também. Tudo é na temática espírita, entendeu? Mas aí, o público que está aqui que já me segue ou que não me segue, deve seguir o meu Instagram, arroba Renato Prieto ator, porque ali eu vou dando spoiler, eu vou falando, entendeu? Então, se você não segue o meu Instagram, que é uma vergonha, porque ali é uma tribuna. É uma tribuna de defesa da arte. É uma tribuna de defesa à arte com temática espírita, o cinema e o teatro, enfim. É uma resistência espírita. Ao bom conteúdo, vai lá e segue, arroba Renato Prieto ator e lá você vai saber. Então, vem muita coisa nova por aí. E agora também eu estou desacelerando um pouco, por exemplo. Você vai ser também um dos últimos que eu vou estar falando, porque eu comecei a ver que eu tinha e começar a enxugar para dar atenção ao espetáculo. Mas assim, e toda segunda-feira eu entro ao vivo. Às oito horas da noite eu criei o Evangelho no Lar para poder ajudar as pessoas com algum conteúdo, ansiedade, depressão, síndrome de pânico, etc, etc. E também um conteúdo sempre do Evangelho de algum lugar que eu coloco de forma muito natural para todo mundo, de forma que qualquer um entenda. Então, eu quando comecei tinha lá 60, 70 pessoas, hoje já tem duas mil pessoas toda segunda-feira e depois eu deixo disponível no GTV do meu Instagram, todo mundo pode ver, a de ontem umas oito mil pessoas já assistiram a live de ontem, o Evangelho no Lar de ontem, em torno de oito mil pessoas assistiram. Então, cada semana o número é mais crescente. Então, toda segunda-feira para quem quiser, às oito horas em ponto eu entro fazendo o Evangelho no Lar com fluidificação de água à distância, pedir autorização à espiritualidade e todo mundo trabalhando porque não tem esse negócio, cada um trabalha. É isso aí. Bom, pessoal, eu sigo o Renato, eu acredito que todos aqui do Chico seguem você, não é impossível, a gente sempre está falando de você, é uma pena essa distância nossa, porque Bauru é uma cidade de muitos espíritas, de uma cidade que a gente tem bastante centros e a gente procura fazer arte em Bauru, essa arte espírita. dá uma conversada depois com a Alessandra que eu quero estrear o Chico Xavier em pessoa fora do Rio de Janeiro para eu aquecer, sabe? Para eu também ver. Que legal você vier para o Bauru. É, vou ver, conversa com a Alessandra. Vou conversar. Eu tenho meu tempo todo dividido, então eu jogo para lá, não é comigo, eu não resolvo, entendeu? Maravilha. Tem, claro. E aí eu te falo, só para você ter um exemplo aqui, o Arigó, a Uzi fechou uma sala do shopping Bauru, cara, foi lotação, nós lotamos assim, vendemos os ingressos em dois dias, 230 ingressos vendidos e lotamos a sala. Fechou. Então, imagina o nosso lar, talvez a presença sua em Bauru, olha, é tão importante isso para a arte, porque a arte é uma ferramenta de divulgação da nossa doutrina. E você é um cara que a gente se admira e se espelha, porque você é um, pô, é uma resistência realmente, a gente fala, porque... É a maior área, né? Sim, né, Renato? A maior força da divulgação da doutrina hoje foi por esses caminhos que eu fui abrindo ao longo desses 30 anos, entendeu? Hoje ela está no mundo todo. É mais o que eu falo, né, Renato, que a nossa doutrina não ia ser divulgada pela arte. Então, e você é nosso sim, cara, nosso representante maior aí. Então a gente... Então a gente se baseia, nós aqui fazemos arte, se baseia muito nas peças suas, nas coisas que você cria. Então é bem legal, é apenas essa distância, mas eu vou falar com a Lê. Quem sabe você viria estrear essa peça em Bauru, né? Seria maravilhoso, maravilhoso. Tá bom, conversa com ela. E assim, pra acabar, né, eu sei que você também está cheio de compromissos, você é uma pessoa maravilhosa, atende todo mundo, é muito generoso. Então assim, a gente, vou ficar falando com você, dá vontade de ficar assim um dia inteiro, mas a gente entende dos seus compromissos. E eu te agradeço muito, Renato, de novo, por você nos atender, né, em nome do nosso centro, espírito, em nome da diretoria, em nome dos nossos frequentadores, das pessoas que nos assistiram, pra ver, pra quem não conhecia, pessoal, esse é o Renato, ele é gente como a gente, não sobe pra cabeça, como as pessoas dizem, ele está assim, num top muito alto dos artistas, mas ele sempre tem essa generosidade com a gente, que estamos aqui, né, mais embaixo. Gratidão, meu querido. Imagina, boa noite a todo mundo, eu falei aí, assim, eu só quero deixar registrado, que como eu falei no projeto Chico Javiera em pessoa, eu abri uma conta exclusivamente pra esse projeto, sabe, porque, assim, eu recebi até um ou dois convites, mas eu não posso colocar dinheiro escuso, sujo, sabe, num projeto desse teor. Eu prefiro um real limpo do que um milhão sujo, sabe, eu prefiro um pão, sabe, do que uma padaria. Então, se as pessoas que estão aqui nos ouvindo quiser ajudar, eu abri uma conta só pra montagem desse espetáculo, então depois elas vão até o meu Instagram, Renato Preto Ator, vai no direct, diz Renato, eu quero ajudar. Aí eu passo lá o número da conta, que é exclusivamente pra isso. Uma boa noite a todos, obrigado, sigam em paz, eu que te agradeço, dá um abraço a todo mundo que eu enviei, tá bom? Obrigado, Renato, um abraço, tchau, 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 tchau,